Pulsão Fora do Lar Fica, me fala aqui pra negada aqui Negaida Dibulu Eu tô acendendo ainda Tá nisso Risa atualmente? Risa atualmente? Risa atualmente? Risa atualmente? Risa atualmente? Estabilidade norte-americana. Diga atualmente. Diga atualmente. Exatamente. Fala, boca de fora. Diga estabilidade norte-americana. Estabilidade norte-americana. Estou aprendendo. Estabilidade norte-americana. 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 Estabilidade norte-americana.